Já ao meu lado, no estúdio aqui, o Valmir Júnior, ele é secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol de Travinha. Ela nos enviou um vídeo em que ela está com a roupa azul e preto numa aula. Bem, quem não conhece o futebol de Travinha, é fácil de saber como foi oficializado. Olha bem, quem nunca jogou futebol de Travinha? Começou com nossos favores, né? Começou de casa, até nós também jogamos de casa. Por quê? Como assim, Valmir? Com dois papelzinhos, com duas sandália, isso aí antes de sete anos de idade. Depois fomos para a rua jogar o futebol de Travinha com dois pedaços da Paralepípedos. Fomos à praia jogar o futebol de Travinha na areia, com dois pedaços de pau. E assim foi crescendo o futebol de Travinha. Lamentavelmente foi oficializado o futebol de campo, o futebol de salão, mas o futebol de Travinha hoje chegou para ficar. E como é que se dá esse jogo? Quanto ao número de jogadores, arbitragem, medida de campo? Depois de muito tempo estudando o caso do futebol de Travinha, levamos a exemplo do futebol de areia, futebol de salão, futebol de campo. Fomos verificando essas regras e chegamos, também fazendo várias pesquisas no mundo todo. Fomos vendo que deu para fazer somente três contra três, a regra é essa. São seis jogadores no caso, certo? E o tamanho do campo, como você perguntou, o tamanho do campo hoje são dois tamanhos, até por conta da categoria, que hoje começa com sete anos, até os cinquenta anos, até mais que seja. Mas o tamanho é nove por quinze, justamente essa categoria de sub-seve a sub-nove, esse tamanho do campo, e de 15 metros a 25, é de sub-11 para frente. A arbitragem são duas pessoas, igual no salão? Não, são três pessoas por conta do, são duas pessoas no caso, realmente apitando. Tem o mesaro, que justamente o curso é o mesmo, o mesaro também pode até apitar também o jogo, mas realmente são dois apitando. E com relação a esse espaço, também há o futebol feminino no meio ou só o masculino? Também, com certeza, o futebol feminino agora hoje é estrela praticamente do mundo. Hoje, uma Marta aí que foi mundialmente conhecida, o futebol também não poderia deixar de fora o futebol feminino no caso. E é gramado, campo sintético, barro, terra, oficialmente? Boa pergunta. Na regra oficial hoje, só pode jogar o futebol. Se não é chancelado para o CBFT, é gramado sintético ou grama natural. Certo? Mas pode jogar em outros campos? Pode sim. No salão, na areia, pode ser jogado. Agora, se for chancelado, um campeonato estadual, uma Copa do Mundo, que seja lá que seja, tem que ser gramado sintético ou grama natural. E o calçado? Tem um calçado específico? Se for em grama natural, normalmente é uma chuteira, né? Se for em grama sintético, é aquele só site e assim sucessivamente. Então pode também jogar descalço, dependendo... Não, descalço só se for na areia, no caso, né? Entendi. Já há torneios e quadro de arbitragem por parte da Confederação? Já, já houve um primeiro curso, já falamos em quadro de arbitragem, já teve o primeiro curso, mais ou menos foi em 2017, o primeiro curso de árbitro, certo? Vamos ter o segundo, mas com certeza houve vários torneios. No Ronaldão houve um torneio que deu mais de 4 mil pessoas. No Neves Traorim, que é o Garrafão, fica lá no Magabeira, houve também um grande torneio, do sub-7 até o Quarentão. Quer dizer, houve no Funcionário 4, hoje há vários campos feitos pela Federação, o torneio de futebol de Travinha. Agora estamos já se preparando para, daqui para o final de 2022, mais dois torneios, talvez seja feminino e masculino. Ainda esse ano? Esse ano. Vamos escolher somente a categoria que vai ser feita.